Estamos aqui na Óbidos Vila Natal, olha-me esta vista espetacular aqui para trás e temos aqui uma série de personagens incríveis da temática deste ano que é a escola de feiticeiros. Quem cá vier à Óbidos Vila Natal pode aprender a ser feiticeiro. Eu gostava de aprender a fazer um feitiço que era que o meu Sporting fosse campeão. Mas os jogadores estão a cumprirem muito bem, portanto deixaste-os lá continuar, não é? Pedro, tu não és do Sporting? Fizeste assim? É que sim. Está tudo bem? Está tudo bem, bom dia. Olha, bem-vindo aqui ao Alô Portugal, tu és um dos responsáveis para que esta Óbidos Vila Natal possa acontecer. Até dia 31 de dezembro temos muita animação, não é? Todos os dias, tirando o dia 25, não é? Sim, desde já agradecer às pessoas lá de casa também e dizer que este direto está a ser muito interessante porque estamos a ver aquilo que nunca vimos, que é o backstage deste Óbidos Vila Natal. Tivemos a oportunidade de ver algumas atividades que, do ponto de vista lúdico, são muito giras para quem nos visita, mas são também e remetem para a informação, para a educação e é nesse ponto de vista mais pedagógico que nós tentamos apostar nas diversas atividades. Por outro lado... Tem aqui uma grande equipa. Uma grande equipa e nós tivemos a oportunidade de ver o que é que eles fazem diariamente em nome também da administração e do executivo. Queria agradecer aos colaboradores da Óbidos Criativa e aos do município por tudo aquilo que fazem, para deixarem este evento, na verdade, com esta vista magnífica, com esta decoração e cenografia magníficas que presenteiam todas as pessoas. Exatamente, todas as pessoas podem cá vir, uma grande equipa, como vocês podem ver, continua a manutenção a ser feita para que estes degraus desta rampa de gelo, que eu não sei se vou ter coragem para descer isto, eu juro-vos que isto está cada vez mais inclinado ano após ano. Mas, na realidade, é uma das grandes atrações. Temos várias todos os dias, das 11h até às 20h, ou sábado até às 23h, não é? Às 23h, um bocadinho mais tarde, até para vermos a iluminação, toda a iluminação de Natal de Óbidos. E venham visitar-nos, têm tempo também para ver um bocadinho depois de jantar, quem é mais de perto, quem é de mais longe, tem que ir mais cedo e evitar, se calhar, os horários de mais afluência. Muito bem. Oh, Pedro, muito obrigado. Temos aqui várias personagens. Temos aqui a nossa reina. Bom dia. Temos aqui, como é que te chamas? Bolachinha. Oh, bolachinha. Não me digas que dás bolachinhas aos meninos. Não, não, não. Eu é que estou sempre... Ah, olha, estás a ver? Tira a mão. É que é um abusador, é logo. Oh, bolachinha. E aqui temos quem? O Feliz Mundo. Feliz Mundo. Oh, Feliz Mundo. Diz-me uma coisa. Vocês acham que eu vou ter coragem de ser isto? Claro que sim. E vê-se logo pelo bigode que está com a coragem certa logo de manhã. Logo, sempre, sempre, sempre a fundo. Sempre a fundo. Eu temia tanto isto. É que eu agora, a fazer este programa, eu não posso dizer que não vou. As minhas filhas estão a ver. Quer dizer, e o meu pai não teve coragem para ir, mas eu tenho que ir, não tenho, Sofia? Tens. Agora, e tu vais-me ajudar, sabes porquê? Porque eu vou começar a subir, depois entrego-te aqui o meu terceiro filho, o microfone, e depois tu trazes cá para baixo, assim, em segurança, enquanto eu vou voar por esta rampa de gelo, não sei parar, se calhar vou parar a peniche, mas vamos ver até onde é que eu vou parar. Agora, nós aqui no Alô Portugal mandamos beijinhos para o mundo inteiro. Beijinhos! Beijinhos que podem enviar através da alôportugal.com.pt Ai! Ai, Jesus! Ó, Xavier, estás bem? Jesus! O que é isto? Eu nem ouvi passar. Eu tenho medo disto, mas eu tenho que... Ai! Ai! Então vá! Tu foste o primeiro beijinho, não é? Já voou o primeiro beijinho e agora vai. Da Luzia Marinho que diz, gostaria de mandar beijinhos para a família Marinho de Creixo Mil, Guimarães. Em especial à minha mãe Natália, para o meu filho Hugo, o meu irmão João Paulo, minha sobrinha Andréia e a cunhada Maria, beijinhos da Suíça para todos vocês e tenham um bom e feliz Natal. Luzia, um grande beijinho para toda a nossa comunidade na Suíça e para todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Depois há Alice Varjão de Mangualdo que diz, bom dia Miguel, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado Alice. E queria pedir-lhe se podia enviar um beijinho de parabéns para as minhas meninas gêmeas, Marta e Matilde, que são suas fanzonas. Alice, beijinho, beijinho para as gêmeas. Um grande, grande beijinho. Espero poder entregar este beijinho pessoalmente um dia destes. E agora? Agora, agora. Agora vou começar a subir. Vou contar a última piada, sei que é para vocês me odiarem e mandarem-me lá para cima. Que é assim, vocês sabem, esta é complexa, hein? Vocês sabem porque é que os carros nos parques de estacionamento deixaram de usar redes sociais? Porque é que os carros nos parques de estacionamento deixaram de usar redes sociais? Porque foram cancelados. Deus, de cancela, a cancela do parque, se calhar é melhor eu subir, não é? Ah, é, não é? Vamos à rampa. Quais viste se havia também outra vez? Então vá, vamos embora. Desejem-me... Parabéns pelo vosso trabalho. Parabéns. Grande Faustino, parabéns. Bem-vindo o Tomás, o netinho, o primeiro. Jesus, tenho medo. Tenho medo disto. Vamos embora. Está quase, não está? Jesus. Então vá, tenho que ir. Como é que tu te chamas? Pedro. Pedro. Vai devagarinho, por favor. Alguém me agarra aí, por favor. Cá vou eu. Sofia, toma lá o microfone. Beijinhos à minha filha Terzinha que faz anos, aos meus amores. Espero estar vivo depois disto. Até já. Faz uma boa viagem, Miguel. Estou vivo. Estou vivo. Espetacular. Boa, Miguel. Boa. Beijinhos. Prova superada. Boa Natal. Estás vindo. Parabéns à tua Terzinha que faz hoje ano. Até cair o microfone. Beijinhos, Miguel. Até amanhã. Olha, divertem.